Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar o Outubro Rosa falando sobre saúde da mulher. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Outubro Rosa, famosão já, mês de falar sobre prevenção do câncer de mama e orientar pro diagnóstico precoce, certo? Bom, é importante saber que quando a gente fala de prevenção, a gente tá falando de dois tipos principalmente. A prevenção primária, quer dizer, eu impeço de ficar doente. E a prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce pra aumentar as minhas chances de cura. No Outubro Rosa, a gente reforça a ideia de fazer o acompanhamento ginecológico frequente, depois dos 40, fazer mamografia anualmente, fazer o autoexame e com isso fazer o diagnóstico precoce e ter acesso ao tratamento e altas chances de cura. Mas também, eu acho que é uma oportunidade pra gente reforçar aquela prevenção primária, as coisas que eu posso fazer pra evitar de ficar doente. E aí entra a minha praia, a medicina do estilo de vida. A gente sabe que uma minoria dos casos de câncer de mama tem alguma questão genética associada. Nesses casos, quando a pessoa já tem alguém da família mãe, irmã, prima, a prevenção secundária começa mais cedo, inclusive. Mas, em todos os casos, tendo histórico familiar ou não, há alguns cuidados que a gente já sabe que vão ser importantes, a gente tem que aproveitar o Outubro Rosa pra divulgar, que é ter hábitos saudáveis. A alimentação, aquela que eu falo sempre, que serve pra ajudar a ter um peso saudável, ajudar a ter menos colesterol ruim, a ficar livre de diabetes, de pressão alta, é a alimentação melhor pra prevenção do câncer de mama. Mais verduras, legumes, cereais integrais, menos industrializados, este é a prevenção, o comportamento alimentar pra prevenir câncer de mama. Além disso, a gente sabe que o sedentarismo contribui demais pra risco de uma série de tipos de câncer. Então, fazer atividade física regular, mesmo que seja só aqueles 7 mil passos, 10 mil passos diários, mas atividade física é fundamental pra ficar livre de câncer. Não fumar e não fazer uso de substâncias tóxicas, e aí é um item que tem uma peculiaridade, na minha opinião. Não existe uma dose de álcool segura pra prevenção de câncer de mama. Pra outras coisas, de uma maneira geral, a gente costuma falar, ah, uma dose de álcool diária tá suave, tá tranquilo pra mulher, mas, se você tem um risco aumentado de câncer de mama, ou se você não quer ter este risco de jeito nenhum, beber bebida alcoólica pode ser perigoso. Então, fique livre o mínimo possível. Além disso, amamentar, se você tem filhos, garantir uns 6 meses de amamentação pode ajudar na prevenção. Ter hábitos saudáveis, eu acho que é um dos itens da campanha do Outubro Rosa, todo ano, manter um peso adequado pra sua altura, ou manter um peso estável, às custas de hábitos mais saudáveis, também é fundamental. Fica a dica, então. Outubro Rosa tem tudo a ver com medicina do estilo de vida. Eu te espero na próxima. Tchau. Pô, e você que tá me assistindo e quer perder peso de uma maneira saudável, com qualidade de vida, fazendo as pazes com o corpo, com a saúde, com a comida, eu tenho um convite pra te fazer. Eu tenho um curso, o Mapa da Leveza, onde eu vou te ajudar com um passo a passo de mudança pra transformar a sua relação com o corpo, com a comida, com a atividade física e fazer você conquistar finalmente o peso saudável e ficar livre do efeito sanfona. Se inscreve no link. Te espero lá.